2 2 22 24 24 26 Eu já tomo três copas, se não é problema, eu atiro na cara, você sai do gang, atirador de elite, eu vou na boca Minha gangue tô furando muitas joias, minha gangue é real, e eu chamo de imóvel, sabe que eu sempre trato como joias Mas Deus imprimir, eu acho que eu toco a boca, a mão que tá virou meu vida Tô fazendo tudo isso no picoar, se ganho uma inspiração, minha mãe falou pra ela Eu sempre ouvi tudo que ela falou, então dessas drogas nunca vou usar Um, um, foco um milhão, foca nessa porra que isso dá bom, faço de novo e sabe de novo